O Belinho Chegou E a galera já grita Esse velho ensanhado já está na moda Mulherada, bate palma, rebola, rebola Sapato curado e calça rasgada Brinco na orelha, pega a gata malhada Salão montado, cheio de mulher boa Mas eu gritava Me livrei das coroas, meu filho Deus me livre, agora só quero o brotinho O Belinho está na moda Dançando e solto no bailão Deixa as velhinhas de lado Só quer saber de mulherão O Belinho está na moda Dançando e solto no bailão Deixa as velhinhas de lado Só quer saber de mulherão Música O Belinho chegou O Belinho chegou Dançando no bailão E a galera já grita Eita, velho, gol! Esse velho ensanhado já está na moda Mulherada, bate palma, rebola, rebola Sapato curado e calça rasgada Brinco na orelha, pega a gata malhada Salão montado, cheio de mulher boa Salão montado, cheio de mulher boa Pulava e gritava Me livrei das coroas, meu filho Deus me livre, agora só quero o brotinho O Belinho está na moda Dançando e solto no bailão Deixa as velhinhas de lado Só quer saber de mulherão O Belinho está na moda Dançando e solto no bailão Deixa as velhinhas de lado Só quer saber de mulherão O Belinho está na moda O Belinho está na moda